Pessoal, no último vídeo a gente viu como que a gente faz para encontrar os divisores, todos os divisores de um número, a gente resolveu por esse programinha que a gente está vendo agora na tela. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um comando novo que permite que a gente gere valores aleatórios, tá bom? Então olha só, o comando que a gente vai ver é o comando random, de aleatório, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui entre parênteses o valor 1000, e quando a gente fizer isso o programa vai sortear aleatoriamente um valor entre 0 e 999, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse resultado e vou somar 1, porque eu quero um número entre 1 e 1000, tá bom? E aí eu vou dizer, eu vou atribuir esse valor à variável num. Então agora a gente vai trocar então essa variável num que antes era recebida, era informada pelo usuário, agora vai ser um número aleatório entre 1 e 1000, vou até colocar aqui um comentário, né? Colocar aqui barra, barra, sempre que a gente escreve depois dessas duas barras, o compilador ignora, isso é um comentário, né? É só para leitura do programador, o programa ele ignora essa parte, ele não trata dessa parte. Então, esse comando ele sorteia um número de 1 a 1000. Bom, vamos lá, vamos ver como é que fica, né? Vamos executar. Ele sorteou o número 549, os divisores são 1, 3, 9, 61, 183 e 549. Bom, vamos executar de novo, né? Vamos tentar ir com outro número aleatório, né? Bom, foi o 549 sorteado, agora tem que ser um número diferente, né? Vamos lá, vamos ver se vai ser um número diferente. Rodei, aí ele sorteou o número 549. Vou rodar de novo, né? Vamos ver se ele sorteia um número diferente. Opa, 549 de novo. Vamos lá, mais uma vez, que número será que ele vai sortear agora? Acertou aí quem pensou no 549. Ah, mas como assim, né? Você não disse que ele sorteava números aleatórios? Bom, pessoal, ele realmente sorteou o primeiro número aleatoriamente, que foi o 549, mas a gente precisa escrever mais um comando para que ele sempre possa buscar um número aleatório novo, né? Então, ele fica realmente repetindo sempre o mesmo valor. O comando que a gente precisa escrever é o randomize, né? Você escreve aqui o randomize antes de chamar aqui esse comando, na verdade, uma função, né? Antes de chamar essa função random. Em função, como assim em função, né? A gente vai ver mais pra frente essa ideia de função. Então, esse comando randomize, ele serve pra inicializar o gerador de números aleatórios, tá? Pra gente conseguir aí pegar números diferentes a cada execução do programa. Então, gerador de números aleatórios. Vamos lá, agora não pode mais dar o 549, né? A gente tem que achar números diferentes. Bom, executei, viu? Agora a gente achou o 824. Vou executar mais uma vez. Agora a gente achou o 832, né? 832. Vamos lá, mais um, né? Agora a gente achou o 514. E por aí vai, né? Cada vez que você executar, você vai achar um número diferente, né? Pode ser que, de repente, por sorte, a gente volte no mesmo número, né? Mas é muito pouco provável, né? Que você sorteie aí de 1 a 1000. Você sorteie dois números idênticos, né? Sorteie dois números em sequência repetidos, né? Nesse universo aí de 1 a 1000. Bom, agora a gente achou aqui o 241, que é um número primo, né? Só tem dois divisores. Ok, pessoal? Então, a ideia da aula de hoje foi mostrar esse par de comandos, né? O comando randomizing. E o comando, na verdade, não é um comando, é uma função, né? A função random, né? São muito úteis aí quando a gente quer criar joguinhos, né? Criar um jogo, né? E que tenha algum componente aleatório, algum componente de sorte para tornar o jogo interessante, tá? A gente vai ter oportunidade de explorar essa ideia nas próximas aulas. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima.